E o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, de Morro da Fumaça, lançou um programa que tem o objetivo de promover a saúde mental na cidade. Juno César, como é que ele vai funcionar? Bem-vindo de volta. É, Lucas, é um assunto cada vez mais falado e muito importante para os dias de hoje, né? A questão aí da saúde mental, que ela está sendo tratada, inclusive, não só nos municípios, né? Na iniciativa aí pública, né? Vindo da iniciativa pública, mas também quanto da iniciativa privada. Tem empresas trabalhando nesta situação. E agora, então, Morro da Fumaça vai fazer algo diferenciado. Serão encontros quinzenais e o primeiro, atenção você, de Morro da Fumaça. E o primeiro já vai acontecer na próxima terça-feira. Já é o primeiro encontro. Depois ele acontece a cada 15 dias na própria sede do CAPS, ali do município de Morro da Fumaça. Com uma equipe multidisciplinar, vai ter enfermeiro, vai ter psicólogo, psiquiatra, vai ter ali um artesão também para falar a respeito desse tipo de terapia para a pessoa que quer fazer esse tipo de artesanato, né? Que também auxilia muito algumas pessoas na questão da saúde mental. Psicólogos presentes no local também. Hoje, para se ter uma ideia, no município de Morro da Fumaça, 120 pessoas estão sendo acompanhadas pelo CAPS nesta situação aí de saúde mental. No entanto, esse encontro é para ampliar essa situação. Tem fila de espera, tem pessoas que querem um atendimento individualizado com algum tipo de psicólogo ou com psiquiatra. Essas pessoas, ou a população de modo geral, qualquer pessoa do município, qualquer pessoa pode fazer parte dessas reuniões que vão acontecer de forma quinzenal, então. A cada 15 dias, toda terça-feira, né? A cada 15 dias, essas reuniões acontecendo ali no município de Morro da Fumaça. Então, se a pessoa em Morro da Fumaça está pensando em ter uma conversa com um psicólogo, está vendo se precisa de algum tipo de tratamento, ou se tem simplesmente uma curiosidade, se quer saber mais a respeito de saúde mental, se está passando por uma situação difícil no trabalho ou na própria vida pessoal, pode ir diretamente nesses encontros. Esses encontros são para isso. A pessoa vai ter um atendimento ali personalizado e quem sabe, se for necessário, um encaminhamento ao CAPS. Então, todas as pessoas são convidadas, algo aí totalmente gratuito, né? Para quem quiser fazer parte desta situação e falar a respeito de saúde mental. Uma parte desse projeto é, de fato, dar palestras, conversar, e outra parte é encaminhar as pessoas que precisam de atendimento para o CAPS. Então, na próxima terça-feira, é o primeiro dia de atendimento que vai acontecer no CAPS, em Morro da Fumaça, a partir das 19 horas. Um horário bacana para quem trabalha durante o dia. Basta ir no período noturno e, claro, como eu falei, aberto a toda a população. Mais uma vez, o município de Morro da Fumaça, trabalhando nesta questão aí também de saúde mental, investindo nesse assunto tão importante para os dias de hoje. Obrigado.